Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. C.E. Informa, neste domingo dia 8 de junho, das 7h30 da manhã ao meio-dia, na zona urbana de Tapes e na RS 717, haverá desligamento de energia para substituição de postes de média tensão, mas os serviços somente serão realizados em condições climáticas adequadas. Como medida de segurança, caso este serviço seja concluído antes do tempo previsto, recomendamos que se considere energizada toda a sua instalação durante o horário programado.